Pera aí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá. Acessa lá e vamos pro vídeo. E bora galera, começando aqui a primeira partida, seremos uma função de impostor, que é o vinculador galera, que eu não sei o que faz, mas vamos descobrir. É eu, Migatena e Lima. Vamos nessa, afasta dois jogadores se encontrarem para matá-los. Ixi, já ferrou já, mano. A descrição já tá me deixando preocupado. Tenho que matar duas pessoas? Yang Yang. Oxi, entendi, foi nada. Bom, F1. Como vinculador, você pode vincular dois jogadores após cada reunião. Após vincular os dois jogadores, você pode matar eles normalmente. Quando os dois jogadores vinculados forem a uma distância mortal um do outro, ambos se suicidam. Entendi, eu acho. É que nem um pacto da morte. Caramba galera, me complicou, tá? Alane, guardião? Talvez, né? E como que eu vinculo? Tenho que achar o Yang Yang? Tem alguém com esse nome na minha sala? Sério? Suspeito. Ou será que eu posso matar normalmente? Eu vou reportar isso aqui, gente. Não sei se eu reporto, mano. Não sei, velho. Beleza. Calango. Calango e uma galera morreram. Gente, corpo no corredor da elétrica. Tinha alguém em cima do corpo, só que não lembro quem era, eu acho. Tá, não tem ninguém com o Yang Yang. Acho que eu tenho que selecionar mesmo. Ué, 1 barra 2 agora. E eu tava prestando atenção na leitura. Por isso, não lembro. Mas enfim, fui skip. Na leitura. Ai, como se eu fosse bom de leitura. Tem ladrão? Como assim ladrão, mano? Como assim ladrão, parça? É, fazer o que, né galera? Bora, vamos ver o que eu faço. Mataram um neutro ainda? Ou será que o neutro se matou, né? Porque, né? Bora, eu vou tentar selecionar alguém pelo botão kill, galera. Vai ser o... É, não deu certo. Mano... O Lion, ele foi embora, né? Peraí. Modo kill. Gente, não entendi, não. Não entendi, não. Selfie. O Lion, ele não viu nada? Gente, como que funciona essa função? Pelo amor de Deus. Não foi selfie? Foi o que, então? Nossa, pior que a Atena reportou se ele não foi junto comigo. E aí, de ouçar pro cururu? Por que eu ouçar pro cururu? Rage, o que você é? Não vou dizer. Tem apostador. Mas, enfim. Sou imortal. Ops. Será que apostador vai apostar? Ai, mané. Mano, olha o cara. Mentira. Bota Rage. Dior. Dior. Você é burro. Dior, burro? Caramba. Ele deve ser imortal. E tá achando que só tem um imortal, tá ligado? E que eu sou o imortal. Ah, mas não é possível. Bom, o apostador já podia, né? Fazer o comandinho. Vou até fazer um Discord aqui, ó. O comandinho aqui pra você matar o Dior. É um Dior diferenciado. Não sei como é que fala o nome dele. D-E-T. Ah, entendi. Bom, o Lion. Ele, tipo... Ele, tipo, me viu matando, mas não falou nada. Então eu matei na frente dele de novo. Eu não sei como que funciona o vinculador, galera. Tô vinculando tudo a hora à morte. Aqui. Nossa. Um double ia ser GG demais, mané. E aí? Mataram o Lion, mano. Cara, mataram justo o imortal verdadeiro que achou que eu era imortal. Como assim, sumida? Tu tá jogando muita sala diferenciada, ô, na torrada. Você era melhor antes. Não era muito pública, tá ligado? E eu ainda tava na elétrica. Ué? Tu é bobão? Sabe, Cururu, o que você é? Eu vi, rege. Viu eu na elétrica ou viu alguma coisa? Botei selfie, botei selfie. Autocrata. Ah, agora que você falou, tá demais, meu amigo. Mano, três impostores, galera. Aqui acabou pra eles, tá? Eles votaram skip e eles não sabem de nada. Cara, 2024, o pessoal ainda não se decide em quem votar, galera. Tá ligado, mané. Tá ligado. Mano, o bom de ser vinculador é que meu cooldown é baixíssimo, né? Cooldown baixíssimo. E a galera lá? Tudo do lado contrário do reator, mano. Esperava mais. Que isso, Flash? Mano, cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Preciso matá-los. Opa. Se arrumar. Opa. Nossa, na hora eu quero matar ele, mané. Meu amigo. Ele reportou ainda a Lannin, cara. Culpo no reator. Volta sapo cururu. Tem três impostores. Mano, pera. Tem um neutro, gente. Pera. Era pra ter acabado. Tem neutro? Nossa, aqui deu ruim. Para de ser burro, Rage. Botei sapo. Me insultou. Eu sou o Trocata, cara. Cara, eu não me importo. Eu não me importo, sapo cururu. Porque eu sou impostor. E todos confiam em mim. Bom, algumas vezes. Vamos ver o que queria, galera. Era pra ter acabado já, mano. Três impostores, parça. Olha lá. Acabou. Agora acabou. Nossa, mané. Ganhou a galera toda aqui, mano. E os amantes estavam... Mano, os amantes estavam vivos. Ainda bem que eles não roubam a vitória nessa versão do mod, né? Por incrível que pareça. Enfim, vamos pra próxima. Bora, galera. Mais uma aqui de vinculador. E eu ainda não entendi essa função, gente. Eu achei que era pra marcar no metamor... E só tem dois... Mano, deu ruim. E ainda sou amante. Eu sei que o amante aqui é inexistente, mas... É isso. Ó, beleza. Pelo menos meu cooldown é baixo pra compensar a falta do outro impostor, né? Tá ligado, né? E tem um neutro também, né? Sabotaram cons, cara. Que isso, mano? Nossa, na hora eu ia matar, galera. E bom, pra compensar, não uso duto, né? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá a galera aqui. Olha lá. Bora, bora, crew. Bora, crew. Vamos andar junto com você, crew. Andar junto com você, mano. Ah, velho. Eu queria matar o crew, mano. Só por ele ser... Só por ele ser o crew, tá ligado? Cara, o Ciano, ele tava na testa. Eu fiquei até calado, gente. Mano! O que foi? O que foi? O que foi? Ah, ele reportou ainda, cara. Ciano, Ciano. Eu tive... Que... Ir no banheiro ali, tá ligado? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu fui amaldiçoado. Eu não queria te matar. Eu não matei ali. Eu não matei ali. Eu juro, eu juro. Tem amaldiçoador. Skip, skip. Podem, podem até ver. Não existe amaldiçoador. Esse cara é a banda R, mano. Mentira, galera. Mentira, galera. Oxe, mas não existe. Existe sim, existe sim. Só que tá outro nome. Gente, só me olhem. Mano, mano. Eu sou muito bom, cara. Ah, que ódio, cara. Eu achei que o Ciano, mano... Ele tava há muito tempo na testa. Eu falei, ah, ele ia demorar. Mas ele tava fingindo, cara. Eu acho, mano. Por isso que ele me viu, cara. Nossa, mano. Que cara vilã. Ah, é só falar que eu matei outro impostor, gente. Caramba, eu sou um gênio. Eu só vou fazer a luz lá. Só pra não suspeitarem de mim. Olha lá. Se o Ciano vir aqui, ele é neutro. Não, ele não é neutro. Até porque a visão dele, então, era boa se ele me visse, né? Então, eu vou matar o rei. Meu amigo. Ah, ele pin... Nossa senhora. Ainda bem que ele não viu ainda há tempo. Nossa senhora. E foi outra pessoa que reportou. Gente, eu não acredito. O feitiço voltou contra o feiticeiro. Sabe aquela hora que eu falei que matei? Porque eu fui amaldiçoado. Matei o próprio impostor. Eu sou um mito. Confia? Confia. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. É isso, gente. É isso, gente. Fui skip. Podem me olhar. Podem me vigiar. Porque eu sou tripulante. Nem ferrando. O Lima só acredita. Eu e o Lima, nós sabemos que só tinha dois impostor mesmo. Será mesmo? Óbvio. Caramba, mano. Sou muito amaldiçoador, né, galera? Sou muito manipulador, né, mano? Os caras caem igual patinho, velho. Não é possível um miguezão desse ter dado certo. E um passa, mas eu não, né? Eu não. Bom, né? A torrada dele é muito flash, né? Eu podia matar ele. Ah, ele dutou. Eu achei que ele tava se escondendo ali, cara. Nossa, ia ser muito bom matar ele, mano. Imagina ele volta aqui, mano. Meu sonho, cara. Opa. Eu ia matar uma torrada, velho. Que cara ódio, mano. Que cara ódio, velho. E agora? Onde é que será que ele tá, mano? Beleza. Tá bom, tá bom. Vai. Lima morreu. Tô sozinho. Mad Bay. Luke, quando você subiu, Você foi direto pra luz ou Mad Bay? Meio suspeito, né? Você ignorar a luz e ir Mad Bay. Falar aqui já. Se ele falar que foi na Mad Bay, né? E uma torrada usando o outro pode vir a Mad Bay. O bagulho do escanar. É, galera. Parece que o neutro assassino matou o meu parceiro. E agora? Eu não tinha visto de lá. Uma torrada só botando em mim de graça. Ele é o próximo, ele é o próximo. Mano, eu sou o último ainda. Eu sou o atributo último. Ou seja, meu cooldown é menor ainda. Quer ver? Quer ver? Se eu perder com 7 segundos de cooldown, eu choro, mano. Se eu perder com 7 segundos de cooldown, eu choro, galera. Cara. Bugou o corpo. Bugou o corpo. Gente. Gente. E esse corpo bugado aí? Vocês não viram? Ele só... Ele tava só no chão. Ué. Vocês são cegos, então. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Galera. Tem um impostor e um neutro. Vamos skip. Acho que dá pra ganhar ainda. E ver quem é. Luke. O botão report é ligado, né? Aparece. Vocês são burros. Luke falando que o... Que o... Que tava escuro. Mas o botão, ele continua ativo ali, né? Esquipei pro vídeo render. Tá achando que é vídeo do Eric, né? Que é vídeo ruim. Brincadeira, galera. Tô muito engraçado, Eric. Eu sou seu fã. Beleza, galera. Botação pulada. Caramba, mano. Que ódio, velho. Ser uma droga de um armador, parça. Irmão. Acho que eu vou ficar com a galera aqui, parça. Aqui. Lipinho na torrada ali, ó. Nossa, na hora eu quero matar uma torrada, vi aí. Na hora eu quero matar uma torrada, mano. Meu Deus, cara. Ah, beleza. 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 Na torrada. Você viu, né? Caiu sozinho. Mano. Na torrada é um palhaço, né, velho? Oxe. Na torrada não fala nada. Ele tenta sim vir você matar. Viu nada. Você é burro. Cara, na torrada ele é um palhaço. Bota sapo cururu, Ark. Ark, o sapo cururu é amaldiçoador. Ah, gente. Por favor, né? Vamos perder. Vamos perder. Vocês vão perder. Sou imortal. Deu ruim. Não. Por que que foi isso que... Mano. Tem neutro ainda, galera? Eu não sei. Eu acho que eu matei o neutro. Ah, matei o neutro. Cara, como que aquele cara caiu do nada, mano? E como é que a batida ainda tá rolando? Mano. Ah, em salas bugadas, né, gente? Não é possível, mano. Mano, eu vou reviver, galera. Calma aí. Revivi, revivi. Ah! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o que vocês fazem? Aí, ó. Ficou acredita... Nossa, galera. Eu achei que ele ia pariar por ele usar tanto duto, mano. Que cara lixo, mano. Não, não. É sério que deram a vitória pra esse cara, gente. E não pra mim. Sério? Vocês ficam... Tanto com essa rede de fobia aí, que dá vitória pra um glitch. Que tem, né, galera? Enfim, espero que eu gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreve pra mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço da rede. Ó, da rede? Não, do rede. Um beijo e falou. Olheu, hein? Tchau, tchau, tchau.